Muito boa tarde a todos, Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, Sr. Engenheiro Jorge Moreira da Silva, Primeiro Vice-Presidente da Comissão Política Nacional, demais membros da Comissão Política Nacional, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, caros funcionários e colaboradores do Grupo Parlamentar do PSD e também do PSD, Sr. Secretário-Geral do Partido, Srs. Jornalistas, Minhas Sras. e Meus Senhores. Este nosso convívio de Natal, que é tradicional, representa um momento de união, de reunião também, de todos os colaboradores que, quer no Parlamento, quer na Sede Nacional do PSD, prestam o seu serviço a bem de um projeto político que nos mobiliza, que nos responsabiliza também perante os nossos cidadãos, perante aqueles que são, no fundo, os grandes responsáveis por estarmos aqui. E eu queria, por isso, começar por dirigir uma saudação muito especial a todos quantos servem, quer o Grupo Parlamentar, quer o PSD, e entregam também muito das suas vidas na preparação, na organização, na dinamização dos nossos trabalhos políticos, que são os nossos funcionários, os nossos colaboradores, quer aqueles que estão aqui no Parlamento, quer os que estão no Partido. Queria também dirigir uma palavra muito especial de saudação a todos os deputados e a todas as deputadas do Grupo Parlamentar do PSD, e naturalmente envolver neste cumprimento todos os membros do Governo que nos dão a honra de estarem aqui hoje presentes, e em especial o nosso Primeiro-Ministro e Presidente, Dr. Pedro Passos Coelho. Nós vivemos um tempo politicamente, enfim, muito intenso, estamos a terminar um ano de atividade política muito mobilizadora para todos nós, e creio que posso aqui afirmar, reconhecendo o esforço de todas as deputadas e de todos os deputados, que sendo nós o maior partido da coligação que governa o país, reconhecendo as dificuldades, reconhecendo aqui e ali uma ou outra coisa que não correu exatamente como nós desejávamos, em todo o caso, estes deputados que compõem o Grupo Parlamentar do PSD estão orgulhosos do trabalho feito e estão também orgulhosos do trabalho que o Governo de Portugal tem desenvolvido neste processo de recuperação económica e financeira do país e neste processo de transformação estrutural que visa dar ao país um ciclo de desenvolvimento e de crescimento que evite que nas próximas décadas possamos tornar a cair na situação em que os governos do Partido Socialista nos fizeram mergulhar. De resto, este convívio acontece também num momento político muito particular porque estamos numa altura em que esse mesmo Partido Socialista decidiu, de uma forma que não pode deixar de se designar como absolutamente deliberada, decidiu, dizia eu, enverdar por uma ação política muito radical, muito próxima, eu diria mesmo cada vez mais próxima, daquela que é normalmente protagonizada, quer pelo Partido Comunista, quer pelo Bloco de Esquerda. Os exemplos têm sido muitos, apesar de todo o esforço que esta maioria parlamentar, este grupo parlamentar, o Governo, tem feito de dar ao Partido Socialista a ocasião de poder fazer parte das soluções que o país precisa para ultrapassar a grave situação em que se encontra, apesar de todas essas oportunidades, de todos esses apelos, de forma deliberada, repito, o Partido Socialista quis radicalizar o seu discurso e a sua ação política. Ainda nestas últimas horas, tivemos uma demonstração muito sintomática disso mesmo. Terminou ontem o prazo que o Sr. Presidente da República tinha para poder suscitar a fiscalização preventiva da constitucionalidade da proposta de orçamento de Estado, o Sr. Presidente da República tem ainda um tempo disponível para poder, desde logo, promulgar ou não promulgar a proposta de orçamento e também tem a oportunidade ainda de poder suscitar de forma sucessiva a fiscalização da constitucionalidade. Nós, são competências próprias do Presidente da República, que constam do nosso sistema político e constitucional, mas o líder do Partido Socialista veio logo dizer acabou o tempo de intervenção do Sr. Presidente da República e, portanto, nós, Direção Política do Partido Socialista, não avançamos com um pedido de fiscalização sucessiva de constitucionalidade do orçamento, mas apoiamos os nossos deputados que o querem fazer. O que denota, desde logo, uma falta de coragem em assumir aquilo que é verdadeiramente a sua posição. O Partido Socialista, o Secretário-Geral do Partido Socialista, a Direção da Bancada do Partido Socialista, apoiam os deputados que vão suscitar esta questão, que o mesmo é dizer, eles próprios, são a demonstração da vontade de o Partido Socialista a fazer, mas não querem dizê-lo. E, por outro lado, isto denota também uma circunstância, enfim, inédita, que é o Partido Socialista, está numa correria a tentar aparecer à frente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista como o partido que suscitou a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do orçamento de Estado. Pois, se era preciso, outro exemplo, este que é muito recente, que é das últimas horas, denota bem a postura de um partido que teve sempre uma conduta de responsabilidade quando estava no Governo e quando foi oposição, mas que decididamente quis abandonar todo esse capital histórico e se quis aproximar de ações e condutas políticas que têm sido mais próprias do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, nesta nossa reunião, em que temos a ocasião de nos encontrarmos, de convivermos uns com os outros, mas também de demonstrarmos a nossa coesão, a nossa solidariedade, a nossa disponibilidade, a nossa motivação para continuarmos a ser a referência de estabilidade política do país, para continuarmos a ser a referência da capacidade reformista em Portugal, para continuarmos a ser a referência da ação política que é simultaneamente empreendedora, mas moderada, mas reformista, mas consciente do papel que cada um deve tomar na sociedade, esta ocasião é uma ocasião também para lhe agradecermos toda a sua entrega, toda a sua dedicação, toda a sua conduta política que tem resistido a este extremar de posição, que tem sido este referencial de responsabilidade e de sentido de Estado. Creio que este momento político, neste Natal, que é um Natal difícil e complexo para as famílias e para as empresas portuguesas, é também uma altura onde o país percebe bem de que lado é que está a responsabilidade, de que lado é que está o sentido do futuro, daquele outro lado, onde está o protesto, onde está o bota abaixo, onde está o negativismo, onde está o pessimismo. Se outra vantagem esta circunstância política não tem, tem pelo menos aquela de mostrar exatamente esta diferença a todos os portugueses, a toda a nossa sociedade. Eu creio que mesmo a notícia que hoje tivemos relativamente à não adjudicação da proposta que estava em cima da mesa sobre a privatização da TAP, demonstra precisamente o sentido de responsabilidade, o sentido de fazer prevalecer o interesse nacional que tem preponderado na ação deste grupo parlamentar e deste governo face àquilo que é uma conduta absolutamente negativista, bota abaixista, que tem marcado o Partido Socialista. O Partido Socialista que também nesse domínio colocou no compromisso de Portugal promover esta privatização, tem marcado nos últimos dias com o lançamento de uma campanha de suspeição absolutamente infundada, inqualificável e se havia momento que podia ilustrar a preocupação de transparência do governo e da maioria que o apoia, a decisão 2 do Conselho de Ministros foi também aí um exemplo muito elucidativo daquilo que nos diferencia hoje dos nossos principais adversários políticos. caro doutor Pedro Passos Coelho, membros do governo aqui presentes, este corpo de soldados do grupo parlamentar do PSD, dos seus deputados, dos seus colaboradores, serão sempre os primeiros a afirmar a Portugal esta diferença de postura, de motivação e de ambição. e não deixarão de continuar ao seu lado, ao lado do governo, ao lado de todos os membros do governo com o nosso parceiro de coligação de caminhar sem nos desviarmos daquilo que é fundamental. Portugal não pode, não deve, não vai tornar a cair na situação em que os governos anteriores nos colocaram. é com este espírito este espírito de ambição e de motivação que nós celebramos aqui hoje também esta quadra natalícia e é com este espírito com este desejo profundo e convicto de transformarmos a nossa ambição e a nossa esperança na ambição e na esperança de todo um povo e de todo um país que eu desejo a todos um Santo Natal e um ano de 2013 que nos vai caber também a nós vai ser um ano melhor do que aquele que foi o de 2012. Muito obrigado. Obrigado.